E aí galerinha da Aventura do Zé, tudo bom com vocês? Quem é novo, seja bem-vindo ao canal Aventura do Zé. Eu e o Gabriel hoje aqui, o Gabriel tá ali. Quem sabe o que é isso aqui, o Araçá. Deixa o seu like, deixa o seu like pra nos ajudar. Araçá, pequenininha goiabinha. Tá na época dele. Gabriel achou uma goiaba aí. Isso é tudo no manguezal aqui, pessoal. Caramba, vou comer um Araçázinho, que o Araçá é mais doce. Passou um marimbondo aqui do meu lado. Pode pegar na minha orelha. Então vem com nóis, a gente vai ver se acha um dendê. É isso aí, vem com nóis. Vou morder essa goiaba, Gabriel. Quer nem, quer nem. Eu comi duas ali, mas eu tava gravando. Vou rodar o grau. Tem não, né, camarão? Às vezes tem camarão aí, pessoal, mas hoje não tem não. Que goiaba o Gabriel achou ali? Esse pezinho aqui, ó. Aqui no manguezal. É doido, Guilherme. Tá doido. Tem coisa melhor? Tem não. A gente vai ali, pessoal. Aqui mora um rapaz aqui, ó. De vez em quando ele fica aqui e dorme aqui, ó. Tem um cachorro ali. Tem um cachorro? Vixe, mano. Pé de pé. Vamos lá sentir do mangue lá. Já deixou um cachorrinho ali pra fazer a guarda. A manga. A safra de manga já era, pessoal? Mas essa manga daqui, galera, é a pior que tem. Essa manga aqui é meio que limão. A gente vai lá dentro. Eu acho que ela ainda ganha pro limão. Vai lá dentro, vê se acha alguma coisa lá. Um dendeio, uma fruta, se tiver ainda. Mas a gente ainda achou já, né? E... Vou ver se eu acho o turu lá, pessoal. Vou dar... Dei uma saudade de comer um turu hoje. Vou estar mostrando pra vocês lá. Eu não gosto. Como é que faz a retirada do turu. Entendeu? Tá secando. Eu gostei do turu. Acho que ainda tem umas azeitonas. Vou ver se eu acho ali. Ah, aqui tem, ó. Acho que a guiaba tá doce, né? Ainda tem algumas azeitonas aí. É, dia 9 de março agora fez um ano do canal Aventuras do Zé, pessoal. Graças a Deus e a vocês aí que acompanham nosso canal. Que curte, compartilha, que assiste. Isso acaba incentivando a gente a vir gravar conteúdo aí. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente. E segundo a vocês que acompanham nosso canal aí. Deus abençoe cada um de vocês. E a gente tá muito feliz aí. A gente tá com 2 mil aí. E um bocado aí de inscritos no canal já, graças a Deus. A maré tá baixa, tá pequena. Tá secando. Tá de vazão a maré. Esse rio aqui, ele se encontra com o mar. É a praia lá de Barra de Jangada. Ele emenda lá com o mar, esse rio aqui. Por isso que acaba subindo peixe de praia. Né? Que é peixe de mar, né? Ô galera, quase todos os peixes de praia aqui. Tem tainha, carapéba. É, eles acabam... Camorim. Eles acabam subindo. E pra quem não sabe, que nem eu já falei. Quem não viu. Aqui sobe tubarão sim, viu? O tubarão, ele passa aqui, ó. A fêmea sobe, só pra desovar, galera. A fêmea sobe, só pra desovar. Aí solta o tubarãozinho e retorna pro mar. Ela só vem, pessoal. É, pra desovar mesmo. Ela não vem caçar. Não vem nada. Mas a intenção dela é só de desovar. Mas se ela encontrar um peixe aí vacilando, claro que ela vai abocanhar. Não tem relatos de ataque de tubarão a banhista em rio, né? Mas vai que, né? É um dia que ela tá com fome. Ó, pessoal. Vocês sabem o que é isso aqui? Carregadíssimo, Gabriel. Bora. Olha. Engar, pessoal. Formiga. É bem suculenta. Tá carregado, hein? Pé, ó. Ó. O nome disso aqui é Engar. É bem docinho. Quer tirar pra levar, não, Gabriel? Tá na época dele, ó. Tá carregado do pé, pessoal. Quando é... Quando é época desses bichos, o pessoal fala que aparece muita cobra. Mas não é. Porque os outros animais vêm se alimentar da frutinha, né, pessoal? E as cobras vão se aproveitar desses, né? Desses animais que vêm se alimentar dessas frutas. Não é só essa fruta aqui. É qualquer fruta, pessoal. Onde tem roedor, é... Pequenos insetos, é pássaro. E eles... E os pássaros se alimentam disso aqui. E as cobras, elas se escondem. Né? Nos galhos. Quando os passarinhos vêm se alimentar dessa frutinha aqui, é bem doce. Aí vem dar o bote, pessoal. Por isso que é bem... É... É bom ficar ligado sempre quando você for pegar alguma fruta, né? E ter algum predador por perto, né? No caso, cobra aqui, né? Mas é isso aí. É sempre ficar ligado. Mas é bem legal essas frutinhas. Bem docinhas, suculentas. Bem refrescantes, pessoal. Eu vou tirar um bocado aqui pra levar. Tá cheio. Olha, pessoal. Pra quem gosta de seguidor, é só dar um tapa aqui, ó. Gosto nem pra mais de mil seguidor aqui. É só dar um tapa. Chama catuca. Agora, que invenção. O cara derrubar um negócio desse. É uma carreira desgraçada com o cabadavo. Tem que correr, senão ele mata o cara de ferroada. Duas caras. Agora, vê o que não arrumou pra gente. Isso aqui é Nelore. Isso é tão brabo, pessoal. Ralo. Rai. Isso é brabo não. Isso é a morte. Eles tentaram passar. Depois eles voltam, porque a gente vai passar. Ou eles foram embora com medo, ou foram chamar reforço. Se for chamar reforço, nós estamos ferrados. Nós vamos tomar uma carreira aqui. Aqui tem um... pasto aqui que o pessoal... tem um vaqueiro que vai... pastorear eles aí. Vou ver se eu acho um turu aqui. Pra mostrar pra vocês aí como é que faz a retirada do turu. Eles moram dentro do tronco. Quando cai, árvore morta. Tem gente que chama cupim do mar. Chama ele de cupim do mar. Ele é um molusco. Ele não tem osso. Não tem... Entendeu? É um invertebrado. É parecido com o polvo. O caranguejo. O guaxinim. O guaxinim. O pessoal botou o laço pra pegar esse aqui. A gente já tem vídeo de laço aí. E quando você demora a tirar, tem um guaxinim. E acaba se alimentando. Os caranguejos que ficam presos, que os pescadores não... não acabam levando, não retiram. Tem um tronco caído aqui. a gente já tirou uma vez. O Gabriel tá tentando encontrar aí. Esses tronco. Eu acho que é ele não tá não, Gabriel. O caranguejo aqui, pessoal. Parece que a gente já encontrou aqui. O Gabriel encontrou a árvore. Que ele fica aí. Tem uns furinhos aqui do lado. Vamos ver se ele tá... aqui dentro. Vamos ver se eu consigo retirar ele aqui. O Gabriel achou a árvore. Parece que só tem um. Não sei se ele saiu já. Ele tá mostrando aqui no final. Já tá um pouco... seca. Mas já encontrou ele aqui. Pessoal, ele... É... Depois que retira ele da madeira, ele não passa mais que um minuto vivo. Retirou ele daqui, um minuto é o máximo. O tempo dele de... Vamos pegar um aí, ó. Aham. O tempo dele de vida... Ó, já achei ele aqui, ó. Vou retirar. O tempo dele estimado de vida é um minuto. Fora da... Do tronco aqui. Ele não... Eu cortei ele aqui agora. Com certeza ele vai morrer, né? Já morreu, na verdade. Ó. Onde tem um, tem mais. Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui é o turu. Vou explicar um pouco sobre ele aí. Daqui a pouco. Deixa eu tirar mais um pouco aqui. Vou degustar um... Negócio bastante gostoso, pessoal. Trouxe um limãozinho aí. Tem sal. Vou tirar mais uns dois aí. Ou três aí, ó. Turu, pessoal. Tem uma aparência meia gosmenta aí. De nojento. Mas é bem gostoso. Bem saboroso. Já tem vídeo da gente... É... Pegando aí. Comendo ele. Ó. Tentar tirar ele... Inteiro aqui. Não sei se vai ser muito fácil. Ele tá dando a volta. Chamo um tronquinho mais de fora. Ó. Aqui é a passagem deles, ó. Já torei um no meio já. Sem querer aqui. Se eu vou... Se eu tenho um bem grandão aqui. Ele tá virando. Tá vendo? Ele tem dente, pessoal. Tá vendo? Tem dente. Ele só consegue morder a madeira. Ele é inofensivo. Não consegue morder. Entendeu? Ele fica ruim na madeira. Aqui já é podre. Então ele acaba tirando proveito. Porque ela já tá podre e caída. Pessoal. Já que eu encontrei mais aqui. Vou só tratar ele. É... Esse animalzinho aqui, pessoal. Ele é afrodisíaco. Entendeu? Ele é afrodisíaco. Tem gente que diz que é um viagra natural. Eu não sei. Porque eu não preciso disso. Mas é isso aí. Ele é um viagra natural. Ele é rico em cálcio. E proteína. Beleza? Tem muito nutriente nele, pessoal. É um animal pra quem tá na sobrevivência aqui. Vai ser ótimo. Entendeu? Esse aqui eu vou tratar ele. Colocar um salzinho e um limão. Vou tirar o restante aqui. Já já eu volto aí com vocês. Beleza? Então eu vou tratar aqui, ó. Tirar essa tripinha dele aqui. Tirar essa sujeirinha que é madeira e lama. Água tá quente. Tem que hidratar. Dá uma limpada nele aqui. Daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal. Como ele é. Tem essa tripinha aqui, ó. A gente tira ela. Essa aqui não se come, ó. É difícil um pouco no começo. Mas depois que pega as manhas. Ó, ela sai a tripinha. Entendeu? A tripinha saiu, ó. Aí sai aqui, ó. É só a pele. Isso aqui é um pouco de lama. É importante limpar bem, pessoal. Ó, não pode ficar não. Sujeira não, beleza? Pode causar uma infecção. Beleza? Uma complicação. Ele fica bem fininho porque é só a pele. Entendeu? Você vê ele grossão assim, mas depois que limpa. Ó, já tem alguns aqui que eu já limpei, ó. Ele fica bem branquinho assim, ó. Entendeu? Vou colocar um salzinho, um limão. Vou mostrar pra vocês que se come. Hum. Então, galera. A gente vai botar um limãozinho agora. E um salzão. O bicho já tá tratado aqui, ó. Não dá muito não, pessoal. Entendeu? Porque é só uma pelezinha. Cadê, Zé? Não dá muito não porque é só uma pelezinha aqui, ó. Cuida. Vou mostrar pra você. Ó. É uma pelezinha. Vou botar um todo não porque... Não tem tanto. Não tem necessidade de colocar muito limão. Mas o limão aí, ó. Eita. Chama. Chama na coração. Vou botar um salzinho agora. Não tem dinheiro. Um salzinho, ó. Mexeu. A hora do vamos ver. Turu. O Toredo. A gente chama de Toredo. O cupim do mar. Comeu? Dá um exemplo. Tá? Tá bom? Cuida. Eu, particularmente, eu gosto do sabor. Lembra muito o ostra. Abre a camisinha aí. Lembra muito o ostra, pessoal. Ó. Cadê o caldo? Joga na minha. Grava aí. Caldinho de limão aí, ó. Com sal. O Gabriel gosta. Boa demais, pessoal. Tá cheio de mutuco aqui. Tá ferroando pra caramba. Não é ruim, não, pessoal. Lembra muito uma ostra. Um... Como é? Aquele marisco. Entendeu? Jogou um salzinho e tome limão pra dentro, né, Gabriel? Tá outro. Tá não. Até mais não. Pode dar pra você. Isso aqui é bom demais, pessoal. Você tá doido, hein? Ué. Ué, galera. É doce. É doce. É doce não, é mel. Aguado. Bom demais. Ó, pessoal. O que a gente encontrou ali, ó. Vou mostrar pra vocês a força do manguezal, ó. Essa pocinha aqui é de água. A camara secou. Baixou. Vamos ver que o Gabriel encontra alguma coisa aqui. Vamos ver se ele encontra um camarão ou um peixe. Vamos ver se o Gabriel acha alguma coisa aí pra mostrar pra vocês aí. Camarão, peixe. Tem uma pocinha que ficou, ó. Ó, a moreia. Ó, a moreia. Cheio de camarãozinho. Cheio de camarão filhote, né? Bebezinho. Deixa eu mostrar a moreia aqui. Pega a moreia. Ó, pessoal. Tem gente que come isso aqui, ó. Ó. Aqui é a moreia. A moreia. Fica grandinha ela. Aqui tá pequenininha. Gabriel pegou outra. Essa é muito boa pra iscar. Ó, pessoal. Pra iscar é boa. É, é verdade. Você coloca na boia pra pegar o camuim. Ele gosta demais, pessoal. Também, ó. Deixa eu mostrar o camarão pro pessoal. Mostrar que tem... Ainda tem vida no manguezal. Apesar da poluição. Pera aí, viu? Tá cheio de menorzinho, mas eu vou mostrar só o maior. Ó. Camarão, ó, pessoal. Tá vendo? Deixa eu ver. O manguezal resiste aí a poluição. A natureza. É bem forte. Cheio de garrafa ali. É plástico. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá que eu tô querendo a granha de coco. Encontramos um dendê aqui, ó. Bezinho. Tá bonito não, viu? Tá só mostrando. Gabriel, o capataz aí. Daqui a pouco eu revezo com ele. Revezo? Eu vou tirar ele sozinho. Cadê daqui? Tem outro aqui, ó. Mas tá verde ainda. Na verdade, tá cheio de cacho. Esse outro lado chega a estar bonito também, ó. Vou dar um grau aqui pra... Te remover essas palhas pra tirar... Chegar até o cacho. Esse tá mais facinho. Porque eu gosto. Tá na carne. Bom demais, viu? Vagabra. Pra não se machucar, pra não se furar. Essas palhas aqui, isso é tudo a espinha, ó, pessoal. Dá um vacilo. Isso aqui vira um serrote, ó. Se você quiser derrubar uma árvore, ó. Derrubar, quer cortar alguma coisa. Isso aqui serve de serrote, ó. Você corta ali, ó. Corta aqui. O cacho é grande. É. Tá grandão. O cacho aqui, ó. Outro aqui. Outro aqui. Esse daqui tá podre, pessoal. Ó. A gente não vai tirar ele. Ele já ficou podre. Ó. Tá vendo? Ele apodreceu no pé. Ninguém tirou. Já esse aqui... Tá legal, pessoal. Ó. Esse tá bom, ó. Entendeu? Já tá maduro, tá caindo. A gente sabe que ele tá maduro quando ele tá caindo do cacho. Ó. Esse aqui não sai fácil, ó. Tá vendo? Pode, ele tá caindo. Tá, né? Não, pode deixar que eu pego depois de um. O Gabriel tá batendo ali. Ele tá tão maduro que tá caindo do cacho, ó. Quando ele tá maduro é assim, ó. Quando a gente tá retirando ele, ele acaba soltando do cacho. Olha. E esse é graúdo, viu, galera? Olha. Que lindo, pessoal. Conseguiu achar o talo aí, Gabriel, agora? Vai só bater. Cadê me dar o facão? O facão melhor. Olha o tanto que caiu no chão. Tá no pé aí. Entendeu? Pra quem não sabe, isso aqui é caro demais, pessoal. No mercado, ó. Só uma bolsinha com cinco, um negócio desse aí, ó. Parece que praticamente sai um real. Porque os caras botam pra ferrar, velho. Um negócio desse aqui, a pessoa acaba vendendo até por 50 reais, ó. E a gente que extrai o óleo, o óleo é caríssimo do dendê. É mais caro. O óleo do dendê, pra quem sabe extrair, é caro, pessoal. É caro, pessoal. Entendeu? Vamos embora agora. Vamos tirar um coco ali ainda. E é isso aí, ó. Conseguimos o dendê. O dendê da carne e do marisco aí. Cuida, né, Gabriel? Olha lá, galera. Tem um coquinho ali. Tem outro ali, aqui, ó. Cuida, galera. O coco aqui, pessoal, é pequeno. Mais doce. Mais doce, bicho. Esse aí é tão doce, sério. Coquinho é pequeno aí, pessoal. Mas é docinho, viu? Vocês não estão entendendo. Mas passou ali a gorinha. A cobra-cipó passou. A mesma cobra que a gente encontrou. Passou de novo. No mesmo caminho. Acho que é cobra-cipó. Da cor do mato. Olha aí, pessoal. Até carne tem. É sinal que o coco tá bom. Tem uma carnezinha. Vamos tomar isso aqui que eu tô com uma sede do raio, hein. A gente já andou um bocado. Pequeno, mas é doce. Olha, aceitado, viu? Olha o legal. Olha. Eu nem gosto. Vou tomar o meu agora. É bom demais, viu? Se tem fruta mais refrescante que o coco, pode até existir, mas que nem o coco não tem não, pessoal. Ele quente, ainda refresca. Você tá doido, velho? Muito bom, pessoal. Carne, pessoal. Vou tirar pra vocês verem aqui. Ui, chama, né? Por lá. Chama no turu. Chama. Chama no que, já? No turu. Bom demais, mano. Olha, pessoal. A gente tá passando aqui agora, no final. Tá carregado. Carregado. Olha o que nós fiz. Olha o que carregou aqui nós deu de engar, pessoal. Olha o tanto. Ih, nós perdeu o tempo, foi. Olha. Fora o que nós já comeu aqui. Tem mala em cima. Carregado de engar, pessoal. Tá bom, pô. Vamos embora. Pra casa já, já deu. Já deu um prejuízo demais na natureza. Você tá doido. Ainda tem deem de além. A gente achou, Gabriel achou ainda. Vamos pra casa. Já deu, já. Semana que vem tem mais. Cuida. Cuida. Chama. Bora, cuida. Vamos embora. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu like. Compartilha. Compartilha com os amigos, com os familiares. Pra quem gosta de natureza aí, ó. Manguesal. Lindo ou não? Paisagem linda da poxa, pessoal. Ó. Tudo aqui é fruta. Azeitona, dendê, manga. Só fruta isso aqui, pessoal. Tudo aqui é fruta. Tá vendo aí? Até o final. Manguesal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Obrigado.